Agradece a bondade e o cuidado de quem te matou Dá nele, Damião, e devolve o hematoma Bate mesmo até o corra, e essa raiva passa no canal E, Damião, e, sangue só, perdoa Sente mais a dor, e, Damião, e, Ressplicar o pavor Quem bateu, é, Damião, e, Damião Mesmo que peçam clemência, faz que é tua essa demência Faz pesar a consciência do canal Damião, e, Damião, e, Damião Da nele, Damião, e, mira no meio da cara Lá com o pé, com o palco, para Bate até virar a cana da raça, Damião, e, Damião, e, sangue só, perdoa Sente mais a dor, e, Damião, e, sangue só, perdoa E, Damião, e, sangue só, perdoa E, Damião, e, sangue só, perdoa E, Damião, e, Damião, e, Damião E, Damião, e, sangue só, perdoa